HÁ QUANTO TEMPO! HÁ QUANTO TEMPO! HÁ QUANTO TEMPO! Não sei... Há muito tempo que não fazia um diretamente do meu sótão para vocês! Cá estou eu! Mais uma vez, para falar um pouco da minha vida e desta vez eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu há... posso dizer meses, mas já foi há várias semanas que eu fiz um registro durante praticamente o dia todo da minha vidinha. Eu não tenho propriamente uma rotina durante a semana. Eu não acordo sempre à mesma hora, não me date sempre à mesma hora, não faço sempre as mesmas coisas. Este é apenas um exemplo. Foi um dia em que aconteceu isto! A caminho da escola? Já! O que vocês querem ouvir? Quero ouvir... Mr. You! Queres ouvir o Mr. You? Tio és de sorte, Rafa! Vá lá, vamos ouvir! Sou o Mr. You! Tchau, filho! Tchau! É assim, não há um abraço, não há um beijinho, não há nada! Mas, Imar, podes abrir a porta? Consigo! Drama! Os putos já estão na escola, está na hora de ir ao treino. Tem de ser! Não percebe! Não pode arriscar o meu name! Quanto mais lido, vou perdendo o gosto! Para a sociedade, eu sou um monstro! Não percebeu o meu dia! Estava sempre gado, encostado, com as contas a dar stress! Li no jornal, uma proposta entrega-se express! Em seguida, eu fui à casa dos turcos, foi aí que me... Chegámos à boxe do IRM! Home of the Fears! Cássia, compromisso, rigor, habilidade, sacrifício! Alright! Bora! Para a conta do Black! Zero vontade de treinar! Eu tenho sempre zero vontade de treinar! O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer é... O teu oquecimento vai incluir wall balls e sit-ups! E depois, o teu wall vai incluir trabalho no ski-air com agachamentos e flexões de forma intercalável! Tens 45 minutos para fazer as duas coisas, porque tens que dar uma excelente habilidade! Wall ball! Wall ball! São três rondas! Três rondas de todas! De 30 wall ball! Ah! Seguidas? Sim! E 30 abominais! Três rondas! Três rondas! Três rondas! Treininho feito! Banho tomado! Perfumado! Bonito! Preparado! Proteína! Próximo destino! Lisboa! Estúdio de gravação! Vou dar a voz a um spot de publicidade! Uh! Lugarzinho! Lugarzinho! Mesmo à porta! Alright! Mais paz e amor por coração! E de sorte! Mesmo à porta! Bom! Vamos trabalhar! É isto? É isto! Portanto, eu vou ser um gatinho que vai dizer mas de onde é que tu vens minha tentação? Vou-te apanhar minha linda, minha brilhante... Oh! Fugiste! Anda cá! Aparece o meu tesouro! Oh! Fugiste! Dia! Noite! Dia! Noite! Que feitiçeria é esta? Uma máquina que transforma o dia em noite? Que loucura! E pronto! O artista vai-se aí de cena! Tchau! Muito obrigado! Equipa! Gostam dos meus óculos! Estou ali soldar umas peças em metal! Tchau! 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 Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau tchau! Tchau tchau tchau! Bom, Zé Rui, parabéns, parabéns, quantos anos fazes? Eu nem sei. 48 anos. Zé Rui é meu amigo há 35 anos. É, possivelmente, o meu amigo mais antigo, dos mais antigos. São mais dinossauros. São mais dinossauros. Bom, estamos aqui num sítio espetacular, vamos almoçar aqui num sítio muito fixe, com uma vista brutal sobre o Tej e sobre o Lisboa. E pronto, já nos vamos sentar. Até já, até já. Alô, Zé Rui é artista, eu tenho amigos artistas. O Zé Rui é funcionário público. Deve ser das melhores artes. Exatamente, é uma arte, mas também é cantor. Lançou recentemente um trabalho chamado Zé Ninguém. Sim, em crioulo. Em crioulo. E também aventurou-se na escrita de poesia. Então, equilibrei este, equilibrei este. Graças a um crowdfunding, foi lançado no final do ano. Sugerei aos meus amigos a ajudarem que este meu sonho fosse concretizado. Chama-se 69 razões. Pá, porquê 69, meu? Malta, depois leva isto para a porcaria. Pois, não devem. Ah, é 69. O que é que é 69? Tem a ver com numerologia. Alguém me aconselhou que o número 69 era um número ideal. Eu também aconselho este número. Também, também. Os poemas foram escolhidos principalmente por mulheres, amigas minhas. Foi sem dúvida um ato de coragem, porque durante estes anos que eu estive à frente de uma banda que eu estive a escrever canções, sempre tive como um sonho escrever um livro de poemas. Bom, parabéns, meu caro. Toma-lá cinco. Vamos agora almoçar. Vamos agora um brindezinho. Brinda à saúde, aos amigos, à vida. Gandas é Rui, meu amigo de infância. O almoçinho está feito. Vamos para Lisboa outra vez. Bora lá. Trabalhinho agora às três e meia. Tenho um trailer de um filme de animação para fazer. Seja prudente. O habitual, não é? É o habitual. É o habitual e o espectável. Ok, e agora estacionar. Pois é, estacionar. Estacionava vir aqui à ONR. Como é que eu faço? Está feito. Bora. Bora lá. Pronto. Às vezes tem de ser, não é? Às vezes temos de andar um bocadinho a pé. Ok, tem de ser, estacionei um bocadinho longe, mas também faz bem andar. Ok. Ainda cá estou. Ainda cá estou. E a da foto. Mais um banhão. Estou a filmar. Já tenho percebido. Estou a filmar. Olá. Tudo bem? Vais a aparecer. Tudo bem, Patrícia. Tudo bem. Consulta. Estamos aqui nas consultas. Isto parece? Não parece. Parece. Parece um consultório. Vai aqui, à espera. Está sem vergonhada. Está sem vergonhada. Não estou. É a primeira vez que fizes uma câmera, não é? Não, não. Não, não. Não está em tela jornal. Se fosse muito grande, ainda percebia. Mas é uma câmera pequenina. Não sei o que é fazer com as minhas. Perdão? Não sei o que é fazer com as minhas. Às vezes as minhas a brincar a rar a cuidar com elas. Tu fazes de quê? O que é que tu vais fazer deste filme? Neste filme? Fazes de vaca? Exatamente. É de vaca? É, exatamente. Pronto. Eu sou um boi, acho eu. Eu acho eu fazer de boi e tu fazes de vaca. Pronto. Eu sou um boi alentejano. Por favor, senhora. Ora cá vamos nós. Olá. Não sei se pode mostrar isso na câmera. Não sei. Não, mas eu sou mais triste depois do... Isto já está preto e branco. Quase não se vê. Oi, oi, não se vê. Então o que é que vai acontecer aqui, doutora Cláudia? Ora, o senhor vai ter que se deitar... Vai ter que se subir na Marquesa. Na Maca, exatamente. Na Maca, não, na Marquesa. Olha, vamos fazer o trailer. Ou seja, ele na realidade é um touro daqueles escorceses, muito giros, assim, de cabelo como eu, assim, com escorceses. Os trailers, os scudish, 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 scudish. Portanto, se calhar podia experimentar fazer um sotaque... Sean Connery, Sean Connery, não fala assim, desta maneira, fala desta maneira. Então, não vim só fazer a frase? Não, eu já te digo, mas é quando desligar dessa frase. Está bem, está bem. Sim, sim. Não, podes dizer, eu só ponho aqui o que realmente interessa. E, entretanto, não tinha bateria. Mas ficou aqui um exemplo de como é que é a minha vida. Sempre de um lado para o outro. Sempre em trânsito. Sempre em trânsito. Sempre de um lado para o outro. Sempre, 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 sempre no carro. Margem Sul, Lisboa. Lisboa, Margem Sul. Sempre. Eu não sei se isto chega a ser do vosso interesse. Eu mostrar um bocadinho do meu cotidiano. Mas fica aqui a promessa, sempre que eu tiver, assim, cenas mais maradas, mais fora, eu vou fazer um registro. De resto, até foi um grande sucesso aquele vídeo dos Globos de Ouro. Aquilo correu muito bem. Muita gente a ver. Está bem que eu estava com a Dani Neto. E nem sempre estou com a Dani Neto. Portanto, eu não posso fazer todos os vídeos com a Dani Neto. Mas sempre que eu tiver, assim, uma saída, um happening, um evento, qualquer coisa, eu levo a câmera. Não se esqueçam de fazer aquele like gostoso. Comentem. Partilhem. Sejam amiguinhos. Até ao próximo, diretamente do meu sótão. Para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.